Binance, a maior corretora de criptomoedas do mundo, havia decidido que ia remover as criptomoedas que tivessem algum tipo de funcionalidades ou característica fundamental atrelada à privacidade, como por exemplo Monero, Dash e algumas outras. Ela iria fazer isso inicialmente na União Europeia por conta de questões de regulamentação e daí em diante a gente já tinha quase certeza que o negócio ia também para os Estados Unidos e haveria uma tendência, não uma certeza, mas uma tendência disso começar a ir para a corretora internacional que é algo que ia ser ruim, ia ser ruim para o mercado. Por quê? A ideia do Bitcoin é justamente a questão da privacidade, a ideia das criptomoedas é você ser o seu próprio banco, você ter a descentralização e você ter pelo menos algumas camadas de privacidade. Não vou dizer que é um anonimato ou uma privacidade absoluta, isso não tem como, mas ainda assim existia. Até porque você já está usando uma corretora que é um negócio centralizado, que está abaixo de determinações governamentais, mas ainda assim você iria se precaver em relação à origem do dinheiro utilizando certas moedas. Daí agora a Binance voltou atrás, o que eu vejo como algo muito positivo, algo realmente muito bom. Então veja só, a Binance decidiu reverter a decisão de retirar de suas plataformas de negociação, isso na Europa inicialmente, já se espera que ela não vá fazer essa remoção nos Estados Unidos e na Binance Internacional, várias privacicões, depois de revisar as disposições para cumprir as regulamentações locais. Abre aspas então para a afirmativa da Binance, depois de analisar cuidadosamente as opiniões de nossa comunidade e de vários projetos, revisamos a forma como classificamos as privacicões em nossa plataforma para cumprir os requisitos da União Europeia. Então aparentemente o que a Binance estava fazendo não era uma recomendação direta do governo da União Europeia. Eu havia entendido o que era, muitas pessoas também pensaram que meio que tinha rolado uma conversa ali nos bastidores, como ocorre aqui no Brasil, vou ser bem sincero, já fui regulamentado pela CVM, vim do mercado financeiro. Quem já me acompanha sabe que não com produção de conteúdo, eu trabalhava mesmo no mercado financeiro tradicional. Já fui regulamentado, já passei para a auditoria da CVM, do auditor chegar lá e começar a revisar os documentos que eu trabalhava, inclusive sofri algumas não penalidades diretas, mas alguns pontos em atenção. E sempre rola essa conversa nos bastidores, aquelas chamadas de atenção não oficiais. E até já recebi relato aí de amigos, de um amigo especificamente, que a CVM chegou para ele, ah não, está tudo certo na sua empresa, beleza e tudo mais. Beleza, acabou a auditoria e daí o cara chegou de canto e falou, olha cara, isso daí a médio e longo prazo não vai se sustentar, melhor você não trabalhar desse jeito. Então eu achei que era meio que uma conversa de canto, uma conversa não oficial que levou a Binance a isso, e aparentemente não. Então as moedas que seriam afetadas são a Decred, a Dash, a Dash, a Zcash, Horizon, PVX, NaviCoin, Secret, Verge, Fyro, essa daqui eu não sei qual seria a pronúncia, não que eu tenha acertado nas outras, né, mas F-I-R-O, né, Bin e Monero, e também a Mobile Coin. Então essas seriam as moedas afetadas e daí a Binance pegou e reviu as métricas aí em relação a criptomoedas que podem dar certo tipo de liberdade aí para os clientes e aparentemente eles voltaram atrás e falaram, não, a gente reviu as políticas e não vai ser bem assim, né. Então essas moedas elas tiveram impacto em seu preço quando houve a decisão da Binance, se afinal a Binance é a maior do mundo, não é ela que manda no mercado o cripto, mas ela tem uma influência gigantesca. E agora ela está voltando atrás por conta da pressão da comunidade, pelo que está dizendo aqui, né. Claro que eles vão falar aí, é... Claro que eles vão falar aí que, ah, é por conta da sugestão da comunidade, por conta do apelo da comunidade, mas em outras palavras é por conta da pressão da comunidade. Agora a gente não sabe como que o governo vai reagir diante disso, como que a União Europeia vai olhar isso e falar assim, pô, a gente estava ganhando papo, agora vem o povão e fala que é para fazer, né. Então muito provavelmente eu acho que vai haver mais um aperto do governo agora para depois ter uma possível remoção. Mas vamos ver aí o que acontece, né. E se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sino e deixa o like aí. Até mais. E aí